Caso sinta-se ameaçado pela OTAN, Rússia pode sim apertar os botões de suas armas nucleares. Vladimir Putin pode mais uma vez estar usando cortinas de fumaças devido suas atitudes. E presidente dos Estados Unidos fala alto na Polônia, enquanto a China corre atrás do prejuízo nos planos de zero... país. Pra quem não me conhece, meu nome é Rodrigo aqui do canal Viver em Londres. Eu peço encarecidamente que você inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e se você ainda não conhece o nosso Instagram, aonde cobrimos em geral de como é a vida dos brasileiros aqui no Reino Unido, você será muito bem-vindo por lá. E aí, tudo bem com você? Eu espero que você e a sua família estejam ótimos, com as graças de Deus. Olha aqui, nós tivemos então a experiência com o danado Made in China. Minha esposa foi testada positivo e eu vou falar pra vocês. A experiência não foi nada boa. Ela teve sim, apesar das duas vacinas que ela tomou da Pfizer, muitas dores de cabeça que ela não conseguia nem abrir os olhos e muitas dores no corpo. Foi intenso o negócio ali. Foi triste de ver ela naquela situação, já que ela é uma pessoa forte pra caramba. E pra levantar tinha que às vezes colocar a mão na parede porque foi embaçado. Mas, graças a Deus e com as orações de vocês, isso vai passar e a gente vai voltar aqui, ter a consistência que a gente tá sempre tentando ter. Mas é sempre uma coisa ou outra que é uma pedra que entra no nosso caminho. Mas as frustrações na vida existem e a gente tem que aprender a lidar com ela. Então, bora lá pro vídeo. Os casos aumentaram em um milhão em uma semana no Reino Unido, revelam dados do Office de Estatística Nacional. Testes feitos no país sugerem que cerca de 16 pessoas, uma está infectada. Pois a variante contagiosa Omicron continua a se espalhar. Eu me lembro como se fosse alguns minutos atrás, quando eu postei um vídeo aqui do Covid falando sobre os números crescentes aqui no país, que era mais ou menos 14 mil pessoas hospitalizadas e 160 pessoas tinham perdido a vida pro Made in China naquele dia. Mas como vocês podem ver na foto aí, no screen, já são mais de 17 mil pessoas hospitalizadas. E quantas pessoas perderam a vida, como está dizendo aí na foto? Então, os números continuam aumentando aqui no Reino Unido e causam preocupações, é claro. E até mesmo na China, que tem uma omissão. A China está com uma missão de zero com o país. Eles não querem ter nenhum caso por lá, mas eles já estão tentando impor lockdowns em algumas regiões onde os números continuam a aumentar. A China, que nas últimas 24 horas, registrou mais de 56 mil casos de Made in China no país. Eu sei que muitos estão cansados de ficar ouvindo sobre isso, mas é bom a gente ficar de vigia. Então, antes ter essas informações do que não tê-las. Informações nunca são demais. Já a Rússia e a Ucrânia. O vice-embaixador russo na ONU disse que a Rússia tem todo o direito de usar as suas armas nucleares caso sinta-se ameaçado pela OTAN. Um dos principais diplomatas russos nos Estados Unidos disse em uma entrevista que o porta-voz de Vladimir Putin disse que seu chefe poderia sim apertar os botões de suas armas nucleares caso sentisse uma ameaça vindo da OTAN. E a repórter pergunta indignada se ele não tinha a ciência das declarações que ele estava fazendo ali. E com muita ênfase ele respondeu Sim, nós somos uma potência nuclear. E caso a gente sentir alguma ameaça da parte da OTAN, a gente pode sim simplesmente apertar os nossos botões de nossas armas nucleares. E a repórter mostra então uma foto para esse diplomata russo e pergunta por que aquela residência, por que aqueles civis foram então bombardeados. E ele olha pra ela e diz Como você tem certeza que o míssel que caiu ali era russo? Porque há rumores infelizmente de que os próprios ucranianos estão bombardeando a Ucrânia. E infelizmente com tudo isso a gente vai acabar vendo cena que achávamos que iríamos simplesmente ver em filmes. Um navio no Black Sea atirando os mísseis assim parecia coisa de filme, gente. Parecia coisa de filme. Os mísseis viajaram 150 quilômetros e caiu exatamente no lugar programado destruindo aquela área de armamentos ucraniana ali. Outra cena triste foi o teatro sendo mostrado. Um teatro que é onde um míssel russo caiu que matou mais de 300 pessoas e do lado de fora desse teatro estava escrito crianças. Então isso é muito triste, cara. Nossa, é triste demais. O presidente dos Estados Unidos que se encontra na Polônia disse que irá ajudar ainda mais a Ucrânia na cooperação da defesa do país além de chamar Putin de açougueiro e anunciou mais de 1 bilhão de dólares para Bruxelas. Em voz alta, Joe Biden disse que Vladimir Putin pretendia dividir a OTAN mas o que ele conseguiu foi unir os líderes da aliança ainda mais. Disse também que Putin não queria a presença da OTAN nas bordas do país porém ele conseguiu com que a OTAN se fortalecesse e ficasse ainda mais larga nas bordas da Rússia. E há especulações também de que a Rússia estaria recuando mas o ministro de relações exteriores do país disse que as ações da Rússia até o momento foram feitas com sucesso. Acredita-se que a Rússia irá se concentrar em uma região específica da Ucrânia. Por isso então, esse recuo estratégico estaria acontecendo. Sabemos que a Ucrânia só está de pé por conta das ajudas recebidas de vários países. Ajudas com armas, estruturas de defesas, ajudas econômicas e também o distanciamento do gás russo que muitos países eram dependentes acabou ajudando a Ucrânia. Então, quem disse que as sanções aplicadas contra a Rússia não iriam funcionar pode estar errado. Pelo jeito, as sanções ajudou de alguma maneira. Mas tudo isso, esse recuo estratégico pode estar sendo usado por Putin como cortina de fumaça. Eles falam que vai fazer alguma coisa e faz totalmente outra. Então, isso pode ser mais um joguinho de Vladimir Putin. Lembram quando Vladimir Putin estava dizendo que todos estavam doidos porque ele jamais iria invadir a Ucrânia? Que ele jamais iria ter um conflito com a Ucrânia? E que os Estados Unidos estavam fazendo algo totalmente errado quando eles começaram a divulgar que em poucas horas a Rússia vai invadir, que vai haver um conflito e etc? Olha a situação que nós estamos hoje. Então, dá para acreditar sim que Vladimir Putin estaria usando esse recuo estratégico como cortina de fumaça para mostrar uma coisa e fazer uma outra coisa totalmente diferente. Então, temos que ficar com os olhos abertos com Vladimir Putin. E ainda na Polônia, para ser exato, em Varsóvia, onde Joe Biden se encontra no momento, ele disse que Vladimir Putin tem que deixar o poder de que ele não pode mais ser o presidente da Rússia. E o ministro das Relações Exteriores da Rússia diz que quem tem que decidir isso é os russos e não o presidente dos Estados Unidos. E já em Portugal, nas regiões dos Açores ali, não sei se vocês estão sabendo, mas tem pessoas fugindo já da ilha devido aos terremotos que foram registrados nos últimos dias e tudo indica que pode ser um desastre natural. Tudo indica que pode ser a erupção de um vulcão que pode estar acontecendo por lá. Então, muitas pessoas estão preocupadas, muitas pessoas estão nervosas e muitas delas já estão deixando o local também. Então, pode ser que nos próximos dias aí, se Deus quiser não, que tudo depende, nessa hora aí, depende mais de Deus para falar a verdade para vocês, porque está fora do controle do homem. Quando a mãe natureza acorda, pelo amor de Deus. E quando acontece alguma coisa também, a gente sabe que é de cair o ânus danádegas. Então, se Deus quiser, não vai acontecer nada, que seja somente um susto, mas as pessoas estão assustadas por lá, devido a esses terremotos que vêm acontecendo com muita frequência em Portugal. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo, eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, aquela regrinha básica do YouTube, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se, junta-se a família aí e não esqueça de ativar os sininhos de notificações. Belezinha? E a gente pede para o papai do céu que nos dê muita saúde, porque do resto, a gente corre atrás. E se você espirrar, não estiver perto de saúde. A gente se vê no futuro bem próximo ou num próximo vídeo. Até mais, galera!